Então, batalha do sonho que o que vocês querem ver? SANTE! Então, a minha cultura vai batalhar com o sonho que o que vocês querem ver? SANTE! E ela vem embora sim Disposta a aceitar minha proposta sem pensar no fim Disse pra mim, vem A vida sem disposta de você pra me fazer sonho Pô, pô, tua querida, pô, você que tem vida Pô, pô, você que me liga na sorte, mantida e mantida Pô, pô, tua querida, pô, você que tem vida Pô, pô, você que me liga na sorte, mantida e mantida Digo que tu faz é o que mais recita Digo que você é da nossa mamacita Será que eu tenho que me veja a vida magica Você será na boa, mas é o que querido, eu entendo E você é na vida, a madrinha, a mulher bonita Daquela que você ganha é uma corrente da vida Mora, a gente tá vendo, nos pivete, continua, mantida Digo que essa mina não é calma, mas tem calmo Pira, a ferrada do que é do time lá A fonte de ponte em cima, é ela, entra na fila Mas só acordada da minha lá, aportes em cima Eu me chamo de contrário, e daqui enquanto É vida, eu sou conto, mas sem fazer isso Vem, tu para tudo quando cansa, sabe? Vem, nesse risco eu não quero te saber Qual é teu cinto, o que eu quero é saber Do meu dinheiro, do meu pai Vá, se ele quer, enquanto juro Eu tô tudo igual com o creto, e ela quer, eu tô igual com o creto E juro, a moralidade eu fujo de afeto Mas confesso que tudo que tu faz Vem balança, devia ser crime, não aceito A criança, mulher, quando dança Trabalho, se toca, fome, confesso, calma Toca, fome, repense, dança E daí da gração do universo Pouco tempo de conversa, pouca roupa Agora eu tô vendo o que tá louco A fome que gosta de sexo, bruto, mansa Eu compreço, a minuto, um pouco ampla Porra, do mesmo seu beijo, ela rebola Me senti um beijo, me tirou Ah, 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 deixa eu viajar Do céu, do céu, do céu Na verdade, agora que você me sente pra ver Foi maldade, você coloca minha vida Se eu fico de sinceridade Me procurar, meu amor, minha amada Você está gerando prazer Não sei mais o que fazer E não deixe acontecer E para ver sua sacanagem Eu não vi mais do que você E não deixe acontecer E para ver sua sacanagem Eu tenho mais tempo com o passado Um mundo grande, perigoso, lavado Pesado, tô sempre errado Onde um sinal, nem posso acelerar E depois parar pra céu Não pôr no perco, topo, tenta, todo derrubar E no lugar do ver, pra ver, eu não senti tão vivo Sei que você não se é por um sentimento Quem tiver miseria, deixa pra ela Lugar Nunca mais, nunca mais Porra, pra tão longe, mas sempre vem Esquece de tudo lá fora enter como se for a hora Posso me deixar embora E ela veio assim Disposta a aceitar minha proposta Sem pensar no fim Disse o Davi É a vida sem resposta Se você pra mim faz escolher Oh, oh, tudo que lhe dá Oh, oh, super bendita Oh, oh, despedida Ração de mentira e contida Oh, oh, tudo que lhe dá Oh, oh, super bendita Oh, oh, despedida Ração de mentira e contida De cristão, nós conversamos com o olhar E não vai ser Já voltamos de esperança E quem não parece é Tudo isso nos pedidos Estruturando amor e vai ser Encontramos um perfeito Desaperto, humilhado, desistido De contrário, ameaçado, prefeito Se encontrar decepção, definida Encontrar felicidade Pois já criei Pra te fascinar Sei que não devo pensar assim Mas tudo vai acontecer por acaso Então, se o caso não acontece Mas não prevalece Que não vira nada E eu fico no raso Sem saber porquê Ela aumenta a tela Que eu vou ter embora Liga só um fiel Melhor que ignorar Se não puxicar pra viver Deixa uma mente Uma classe alocação Do reflexo ao bebê Liga só um fiel E ela veio assim Disposta a aceitar Minha proposta Sem pensar no fim Disse pra mim A vida sem respostas E você pra mim faz desolir Dua querida Eu vou sempre bem-vinda Oh , poder sempre legal Da sorte goti de batida Oh , dou a querida Eu vou sempre bem-vinda Oh , oh , poder sempre legal Da sorte goti de batida